Vocês pediram, ele chegou AJ3D Ô moleque sueco Espeita a mané Tu tá no vale da Suécia Sejam muito bem-vindos Bailão da Suécia Bailão da Suécia Bailão da Suécia Cê sabe como faz Deus a margem se poder se der Ela vem jogando se der Não lavar, empinar mais Olhar pra trás e curtir a noite, meu bem Juro não vai sair, vou dizer Que a sua força E fica toda se fazendo Mas deviam ser fé Pra ver sem a mensagem Marca de paz Eu fico preferido E fico a vontade Mala beba, ela mete bem Sou malvadon, lemar tão bem O fim lá do rudo, tô de 1100 Tem black e amor e tem piru também E tem resenha, amor Sou poeta e desenha, amor Sacanagem tem Aquele nosso sabor de sexo, amor Com certeza é melhor meu bem O molívio que falou de Samanata Quem perdeu o tempo é professor Onde tu nunca trouxe o sul? Desperde quem podia, ganha onde não chegou? Eu gira, me liga, me cora de beijar as ombiga Me fuder, me fuder minha vida Vou montar as punha e me liga Eu enche o bala doze, vou vim no MC doze Tá moleque, senta o anime, se quiser até eu entone Só que eu acabo hoje, vou direto cheio de emoji Tá moleque, senta pra mim, vem que vem Eu enche o bala doze Minha cê sabe como faz, que a coisa mais Esse poder que se entende É o fim do que ela quer A bola vai, vira mais, vai pra tarde Boca noite, meu bem Juno não passa de hoje, se é só doze Liga toda se querendo, mas tu vim perceber Pra ver se é mais tarde, faca de vaso O que tu preferir, verifica a vontade Ela quer jogar pro trem, usa mais pra frente Me puxou pela camisa e me olhou diferente É que ela sabe que nós é de raça, perde quando o pose passa Gostou do meu estilo, bigode infinilance, eu disfarça Ei, sabe mesmo como é que ela vira Gostou dos pitbull, não vai ficar sua linha O risco tá lãozado até o barilho acabar O mal ele fez e o beat só vai cruzar Ela gostou do meu estilo e mutagem, me convocou pra fazer sacanagem Pode band no copo na bosta, macha preta, rei das caixas, roca caia Na Suécia, na Suécia, na Suécia, na Suécia O dos jogadores mais caros da Seja feira na Suécia o fudo um sossego normal Prepara a buceta pra fuder na principal Prepara a buceta pra fuder na principal Quando chega sábado a sarradeira começa Prepara a buceta pra tu fuder na Suécia Prepara a buceta pra tu fuder na Suécia Foi na Suécia outra coisa novinha fica louca Já que é vim jogando a jota por cima de mim Xabado de copão e ainda balançando lança Ela bafa 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 enquanto a bunda balança Ela bafa 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 e a bunda balança Ela bafa 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 e a bunda balança É a ANOVE CUM Aôle a VEM dur na Suécia outra coisa Novinha fica louca já que é vim jogando a jota por cima de mim Xabado de copão e ainda balançando lança Ela bafa bafa barfa enquanto a bunda balança A bunda balança E a bunda balança E a bunda balança As novinhas tão jogando, rebolando o bundão As novinhas tão jogando, vindo o Eri Silva O chapado é de um vestido, anda na balinha Novinha fica louca, já tá perdendo a linha Se botar na Suécia vai levar pra maquetequinha Vai 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 toma piroca, toma pau, vai, vai, toma pau, vai, vai, toma pau, vai Quando a vida é do laja Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ganharam, mas então é o que eu falo Vamos fudendo na fronteira Tem fora aquela posição que eu te fiz gostar Me apeguei Do seu lagos Também gostei do teu jeito complexo Vamos fudendo de novo Vamos fudendo de novo 20zera sacanagem, isso não tem jeito Tu quer fudê, vamos fudê Que perigo tem também Vai e saia na pera, você torra sua roça embora Vai e saia no trem Torra sua roça embora Vai e saia na pera, você vem e saia no trem Vai e saia na pera, você vem e saia no trem Frente, frente, sarra no nosso De costa, sarra no trem Frente, frente, sarra no nosso De costa, sarra no trem Vem passando, vem sarrando Vem passando, vem sarrando Vem passando, vem sarrando Enquestando em mim assim Muito querido, moleque E gente é empreendedor Ô moleque sueco Ô moleque sueco Ô moleque sueco Ô e aqui na Suécia Só chupado de porcento Ô e aqui na Suécia Só chupado de porcento Vamo rica mete a língua Língua devagar devagar Te poca coloca coloca Na Suécia, na Suécia 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 Ela foi o toque na reta, ficou na onda do lança Aonde ela foi parar, foi lá na base da droga Ai ai que alegria, olha que bacana Atrapada na reta, vai tacar nessas pilas O baizão e carazão, vai tacar nessas pilas O 2Bee57 vai tacar nessas pilas Ai que alegria, olha que bacana, a tropa da Suécia vai dar ganha de suspiro O 2d em Rijaze vai dar ganha de suspiro O 2d em Rijaze vai dar ganha de suspiro A tropa da arena vai dar ganha de suspiro A tropa da Suécia vai dar ganha de suspiro Ele vai botar, ele vai botar, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho pra da gana Seisừa De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho tilladinho, de ladinho Vai da gana Seis figura Suécia, Suécia Na Suécia Vim do tempo e pra sonhos Suécia, Suécia Demo tempo e pra sonhos Ela vem aqui pra édá querendo dar pra bandido Caralho, que isso, que isso Ela arkasau Tiarekia no fundamental da 4tus Ela arkasau Tiarekia no fundamental da 4tus Deixa lá você carrapetar no meu pentão Faz um movimento com o Black em laçar na mão Deixa lá você carrapetar no meu pentão Faz um movimento com o Black em laçar na mão Loisão que vai passar piranha Sabe nós é o�에서 Roça, 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 roça Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca O que o touro vai gostar A tropa vai gostar A firma que se amarrar Não vai pra ter cima Só pra te ver sentar Lobo sentar na caia Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca O que o touro vai gostar A tropa vai gostar Afirma que se amarrar As piranha teca, mas aglope não Bota cara no banco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Foi trajadão no Pilipe, com cabelinho na regra Vou pro baile da Suécia, lá comendo pra sua liga Vou pro baile da Rita, ela comendo pra sua liga O KF tá passando, ela comendo pra sua liga O Dredito tá tocando, ela comendo pra sua liga O GS tá tocando, ela comendo pra sua liga Ela tá querendo, tá? Ela tá querendo, tá? Ela tá querendo, tá? Oi, querendo um piru na tia Ela tá querendo, tá? Ela tá querendo, tá? Oi, tá querendo, tá? Oi, querendo um piru na tia Ela senta, ela quica, ela chupa e rebola Por cima da peruca, da ponta do vento Ela senta, ela quica, ela chupa e rebola Por cima da piroca, na põe do meu Ela veio da suência achando que ia tumulizar Quando eu sou porrada seca, quando eu sou porrada seca Tomar jada na buceta, na buceta, na buceta Tomar jada na buceta, na buceta, na buceta Tu por cima e eu por baixo, sequência de vapo Vapo, 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 vapo Quando eu sou porrada seca Pia, pia, na suécia que a favela dá uma puz Pia, aqui no baile que é vapo, ela dá uma puz Pia, pia, na suécia que a favela dá uma puz Pia, aqui no baile que é vapo, ela dá uma puz Vai desce, vai desce, desce, ela tá de mim A mostro pra nós, o conjuntinho da Calvin Carrego Vai desce, vai desce, desce, ela tá de mim A mostro pra nós, o conjuntinho da Calvin Carrego Vai desce, vai desce, desce, ela tá de mim A mostro pra nós, o conjuntinho da Calvin Carrego Vai desce, vai desce, desce, ela tá de mim A mostro pra nós, o conjuntinho da Calvin Carrego Veio pro baile da Suécia ser jazda Elas para, joga, para, joga, para, joga Finga de quatro na frente da tampa Esse é o baile da Suécia Na reta velha tu toma No 3D mete o piro No 3D mete o piro No 3D mete o piro Na pução todas Vamo sarrano, 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 sarrade Vamo sarrano, 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 sarrade DJ 3D, DJ 3D, DJ Poste, boa mulher que suica Passa a visão de ponta a ponta que o paisão vai passar Passa a visão de ponta a ponta que o meu bem vai passar Caraca, caraca igual aqui em mim, arrumando até mim Caraca, caraca igual aqui em mim, arrumando até mim Passa a visão de ponta a ponta, passa a visão de ponta a ponta Passa a visão de ponta, o parazon vai passar Passa a visão de ponta, a ponta que o CR vai passar Passa a visão de ponta, a ponta que o W te vai passar Passa a visão de ponta, a ponta que o sagaz vai passar Passa a visão de ponta, a ponta o 5% vai passar Burro, só o pente da pistola, só pra eu te citar molir Burro, só o pente da pistola, só pra eu te citar molir Vou passar com a Glock nela, vou passar com a Glock nela, vou passar com a Glock nela, só pra eu te citar molir Burro, só o pente da pistola, só pra eu te citar molir Burro, só o pente da pistola, só pra eu te citar molir E ela usa a black lança, pra ficar suave No baile da Suécia, olha como essa bunda bate Bunda bate, bunda, bunda bate, bunda bate Me estiga de verdade Bunda bate, bunda, bunda bate Me estiga de verdade Bunda bate, bunda, bunda bate Me estiga de verdade Que ela sabe que balança, a bunda o lança Não tapa tapa nenhuma e me quebrar a forta Não balança, balança, balança Ch 那cher palandra, balança, balança Aí ritmos e Suécia Então balança, 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 só balança, balança, balança na onda do desglouso Então balança, 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 só balança, balança, balança Aqui no Vale da Retola